Gostaria de deixar aqui a minha homenagem a todos os trabalhadores do nosso Brasil, dia 1º de maio, sábado agora, fui até o posto de saúde, deixar pessoalmente a minha homenagem a todos os brasileiros, trabalhadores, conversei com a equipe da saúde e com certeza é uma classe que pode representar todos nós nesse momento, diante de todas essas circunstâncias que estamos passando. Também aproveitar esse momento e desejar desde já a minha homenagem aos nossos para-atletas, que no próximo dia 6 de maio será a nossa data comemorativa dos nossos para-atletas União Vitoriense. Tive a oportunidade de 2017 até 2020 de fazer parte dessa equipe do Projeto Paralímpico, qual eu tenho muito orgulho e espero poder ter deixado a minha parcela de contribuição. Fiz muitos amigos ali e eu sei o quão dedicados todos esses atletas são. Bom, deixo aqui meus parabéns para a nossa atleta Denise, ao Feijão, à Lucie, até o entanto nossa diretora, também sempre batalhando em prol desse grande projeto, ao Luiz Carlos, sempre prestativo lá na Secretaria de Esportes, ao Godói, ao qual quando eu assumi não tive dúvidas de deixar ele responder pelo Projeto Paralímpico. Corremos atrás da lei, pessoa super competente. E se está aqui hoje é porque está colhendo os frutos desse grande projeto idealizado pelo Edinho, que todos conhecem. também parabenizar o nosso colega vereador também, José Pedro Valk, que antes de eu assumir, a gente pegou o projeto muito bem estruturado. E agradecer aos dois vereadores também, que na legislatura anterior também passou aí um auxílio para a gente conseguir fazer esse grande projeto. Hoje em dia a gente tem atletas na cidade de Maringá, uma oportunidade, alguns acham que a gente perdeu o atleta, mas eu vejo como uma oportunidade que apareceu o padriano, multicampeão, mundialmente conhecido. Enfim, espero que amanhã ou depois outros atletas possam estar aí tendo novas oportunidades nesse horizonte, além do município de União da Vitória. Quero também parabenizar o Sabão pela homenagem, tive o prazer de estar lá na secretaria e vi a necessidade de nós estar oferecendo esses serviços de brigadista. E a nossa grande diretora, Lucie, foi e percebeu que nós tinha ali dentro da secretaria as pessoas necessárias para estar prestando esse serviço para a prefeitura de União da Vitória, numa grande sacada. Parabéns para a Lucie e com certeza a gente viu que todas aquelas horas que vocês estavam se dedicando durante o curso não foi à toa. Então fica aqui meu parabéns especial para a Lucie, super dedicada a ir em todos os momentos que a gente trabalhou junto na secretaria de esportes. Também deixo aqui a respeito da notícia que hoje percorreu todo o estado do Paraná a respeito da valorização da polícia militar. Eu fui há um bom tempo lá para Curitiba, no início do mês passado, se não me engano. O pessoal estava lá acampando, reivindicando os seus valores. Então, e nós aqui nessa Casa de Leis, também, no mês passado, quem trouxe aqui como proponente do requerimento, nosso caro vereador Celso Rocha, em qual, se não me engano, todos os vereadores assinaram, pedindo essa valorização de todos os policiais aposentados, reformados e pensionistas. E hoje o governador do estado do Paraná já sinalizou que será regulamentado por decreto um incentivo a todos esses profissionais. Então, fica aquele sentimento que a nossa parte a gente fez, ainda bem que deu certo, né? E a gente conseguiu aí, na nossa pequena contribuição também, solicitando essa valorização dos nossos policiais. Referente ao decreto que o caro vereador Anderson Cardoso falou a respeito da liberação das quadras esportivas, eu até explanei, na sessão anterior, a respeito da matéria publicada, numa conceituada revista americana, falando da necessidade e o quanto a atividade física faz bem nesse período de pandemia. Então, acho que esse decreto está vindo de encontro a isso que a gente acabou comentando na semana anterior. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Vai estar aqui dando conta do recado e tocando nossos finais de semana e dias de semana com as orações. Não posso finalizar a minha palavra antes, como foi citado na tribuna, referente à maneira que cada um dos vereadores fazem o seu trabalho, com certeza que todos procuram fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, cada um com as suas peculiaridades, né? Eu tenho uma maneira de fazer o meu trabalho, atender a toda a comunidade, que trazem as suas demandas para nós, que somos representantes do povo, e algum outro vereador pode agir de alguma outra maneira, enfim. Quem sou eu para julgar a maneira como cada um faz o seu papel como vereador aqui, pois todos vocês foram eleitos pela população. Então, vocês estão aqui para representar todos eles. Então, eu só não gosto de ser populista, de falar tudo o que a população quer escutar, porque aqui a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, mas tudo o que está dentro da lei. Aqui é uma casa de lei, aqui é uma casa de lei, então nós não podemos vir com discursos que a população quer escutar, mas a gente tem que achar alternativas que resolvam esses problemas da população. Então, estou aqui, estamos aqui, diversos vereadores, para estar debatendo, tá? Para chegar no mesmo objetivo, tá? Às vezes, se algum vereador apresenta muitos projetos inconstitucionais, às vezes pode ser um pouco da falta de debater com seus colegas que estão aqui. Temos 12 colegas cada um, e a gente pode estar conversando com quem você mais se identifica para ver se a gente acha uma solução para esse problema. Mas não só apontar o problema sem solução alguma. Tá? Com certeza a gente está aqui para achar a melhor solução para os problemas da comunidade.